Estou pronto para assumir essa cadeira e representar com muita dignidade a minha região, o meu estado e o meu país. Obrigado a todos que contribuíram para que pudessem chegar aqui. Estou muito entusiasmado, muito parado para enfrentar o desafio para um Brasil cada vez melhor. Um abraço a todos. Paulo Guedes, PT. Assim eu prometo, Lula livre!